Sónia conheceu o seu parceiro de vida em Varkalá, Kerala. Depois da insistência de um grande amigo em Portugal para visitar Varkalá e para aprofundar os seus conhecimentos de yoga, Sónia faz as malas e parte para a Índia. E assim foi, apanhei um avião para Delhi, Delhi apanhei um comboio para aqui, passado dois dias e meio, bati à porta, às sete da manhã, aqui no Shiva Garden, o Jayan abre-me a porta, eu dou o meu maior sorriso, depois de duas noites sem dormir, perguntei-lhe se ele tinha um quarto e pronto, deu-me um quarto aqui, nesta casa mais antiga, nós temos três edifícios, deu-me um quarto aqui e assim vim aqui parar. Isto foi em novembro de 2009. E um dia vamos fazer as backwaters, fomos fazer a tour das backwaters e estávamos no barco e eu estava assim maravilhada com aquilo e disse, eu nunca tinha visto backwaters e ele estava sentado ao meu lado e eu disse, saiu-me aquilo da boca para fora, nem sequer estava a falar com ele, falei assim, e disse, uau, I wish to live here and resume, quem me der a viver aqui e criar os meus filhos aqui. Não tinha filhos naquela altura. E ele olha para mim e diz-me assim, do que é que estás à espera? Eu. E isto foi a ir para a Golden Island, para a Ilha Dourada. fomos à Ilha Dourada, ou ao tempo, não sei o quê, voltámos, que isto são 40 minutos de barco para cada lado e quando voltámos, eu disse assim, deixa lá ver se eu ouvi bem e repeti outra vez a mesma sentença e ele estava ao meu lado outra vez e ele olha-me nos olhos, eu já não tinha nada, nem nunca tinha dado um beijo, nada, nada, nada. E ele olha-me nos olhos, assim, atravessar a alma e diz, what are you waiting for? I had always induction and also I was, yeah, like, feeling someone with me, like a simple life, challenging life, fight with me together, you know. So I saw in her that thing from the first sight, yeah, first meeting. Quando eu vim para aqui e comecei a dar aulas de yoga, especialmente a partir de 2012, quando eu vim para aqui viver, em janeiro de 2012, as coisas começaram a acontecer naturalmente. She gave her best, you know, always authentic with people and things. So everybody loves her and yeah, I like also that kind of character, you know. It's authentic and pure. Nothing behind or nothing, you know, it's more pure. Astrologicamente, os sítios que nós estamos, geograficamente, têm influência nas nossas vidas. Este sítio é um sítio que diz que se eu me entregar aos meus dons, vai correr tudo bem. E aí, eu vou fazer com esse